Fala, Caveiras! Aqui é o professor Thomas Ross da Nova Concursos. E aí, professor Thomas Ross, como que vai acabar esse último concurso aí da Polícia Civil? Quando vai sair o resultado? Quando termina? Este é o Projeto Rumo a Cadepol. Vou pedir para dedicar a você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, para receber informações sobre novos vídeos aqui da plataforma. Vou entrar de paulada com o meu taco de sinuca aqui, para dar essa ideia para você aqui. Caveira, qual que vai ser o nosso tema de hoje? Rumo a Cadepol, vamos falar quando deve sair o resultado final da Polícia Civil de São Paulo 2022. Aí o resultado final, Thomas, mas já saiu a nota de corte. Pois é, já saiu a nota de corte, mas aqui não é o vídeo que eu vou falar de nota de corte. Aqui eu vou falar, vou te dar uma estimativa para falar para vocês, assim, qual vai ser mais ou menos o tempo que você vai levar até sair a sua nomeação, a sua posse, até você estar efetivamente na Cadepol, rumo a Cadepol. Nesse vídeo aqui, vou falar desse tempo, desse intervalo, desse caminho tortuoso, cara. É a marcha ali, a travessia do Mar Vermelho, para você chegar até a Cadepol, gloriosa Cadepol. Quanto tempo demora, professor Thomas? Eu fiz prova agora de investigador, eu fui aprovado, essa nota de corte? Daqui seis meses eu já sou polícia? Calma aí, que eu já vou falar para você como é que funciona esse trâmite. O tempo, para você segurar essa ansiedade aí, meu irmão, segura a ansiedade, vai chegar a sua hora. Então, concurso, isso aqui é o básico, é o que todo mundo sabe, né? Eu vou começar falando o caminho das pedras básicas. Cinco fases. O que nós tivemos até o momento? Prova preambular de caráter eliminatório e classificatório. Então, você passou aqui, você que atingiu a nota de corte, parabéns. Você pagou o preço, mas você ainda não é polícia, cara. Beleza, você já está sentindo o gostinho, né? Passou nessa fase aqui, já dá para sentir o gostinho, mas não vai ainda comprar carteira de polícia lá na 25 de março, lá nas lojas, lá para sair... Calma! Não é a hora de fazer isso ainda. Passou na primeira fase. Pô, passou um pouco daquela tensão. Professor Thomas, beleza, agora vai ser o quê? Vai acontecer, vai ser corrigida a sua prova escrita, né? Que também é uma prova aí de caráter eliminatório. Você pode rodar aqui também, Diogo. Pode rodar aqui, cara. Pensa que já está cantando o negócio aqui. Não, você pode rodar na prova escrita. Então, espero que você tenha feito uma boa prova escrita. A prova objetiva foi na manhã e a prova escrita foi à tarde. Se você foi lá na parte da tarde, comeu um almocinho, leva uma saladinha, não tomou uma cachaça, tenho certeza que você foi bem aqui na segunda parte. Muita gente não voltou para fazer essa prova escrita. Tivemos aí poucos candidatos que tiveram o sangue nos olhos de voltar para fazer a prova escrita à tarde. Realmente tivemos um número de evasão de candidatos muito grande nesse concurso de investigador. Aqui, beleza. Agora vai ser corrigida a prova escrita. Isso aqui vai levar pelo menos uns dois meses, amigão. Dois a três meses. Para sair o resultado efetivo aqui de que realmente eles vão ter que ler a prova. Existe aí uma cuidade do examinador. Vai ler. Sim, eles vão ler a sua prova. Cara, eles vão dar nota nesse negócio. Aí vão ver o seu português. Vão avaliar aí a forma como você escreve, a sua argumentação, como você põe as premissas lá. A sua letra. Cara, os caras vão olhar, né? Espero que você tenha caprichado aqui para não ter feito bobagem nesse momento do concurso que você passou na pior parte. E aí vem a investigação social. Isso daqui é uma parte do concurso que vai demorar também de dois a três meses. Eles vão falar, ó, já estou falando de seis meses aqui. Ai, Thomas, nossa, é muito tempo. Mas é por aí, amigão. Já passei por isso várias vezes. Então estou dizendo para você que é assim que funciona. Investigação social. A polícia vai levantar a sua capivara. Suas informações nos sistemas policiais. Vai dar uma volta lá no rolê, na vizinhança. Pode ir no seu trabalho. Pode ir no seu vizinho. Pode ir na sua casa, sim. Além de levantar informações aí que são sigilosas, sim. Eles fazem isso. Nós fazemos isso, né? Mas aqui falando como professor, a polícia faz isso aqui. E vai levantar a capivara, sim, para ver se tem alguma peia aí que te impeça. Ah, mas qual que seria uma peia, professor Thomas? Isso aí é no outro vídeo lá de investigação social. Deixa aí nos comentários. Ah, Thomas, fala das peias aí que eu posso ser barrado na investigação social. Aí eu te dou uns pareceres aqui, tá bom? Prova oral. Ah, agora o bicho pega. Prova oral de caráter eliminatório e classificatório. Meu amigo, isso aqui demora, viu? Isso aqui demora meses. Meses, meses. Em média, são avaliados dez candidatos por dia. Faz a conta. Dez candidatos por dia. Vai durar também aí de dois a três meses fácil essa prova oral. Então, aqui nós já estamos falando aí de nove meses, em média, da parte no qual será corrigida a sua prova escrita até a sua prova oral. Já temos nove meses, é quase um ano e demora. Sem falar que agora em 2022 nós estamos em ano de eleição. Isso daí também dá uma certa travadinha. Não vai parar esse certame aqui que já está ocorrendo. Pode ser que haja, já esteja rolando prova oral nesse momento. Isso não vai, a eleição, o pleito eleitoral, não vai travar esse processo que já está ocorrendo. Isso aqui já foi a prova, já foi tudo. Não atrapalha. Eu já fiz uns dois concursos da polícia, pelo menos em ano de eleição, e eu não senti esse impacto da eleição no concurso. Por fim, vem essa parte que é mais tranquila, que é a prova de títulos, que aí vai apenas verificar se o candidato tem algum livro, artigo, científico, mestrado, doutorado. Tudo isso vai contar para ele pontuar, fazer alguns pontinhos a mais, que vão somar na sua classificação final do concurso. E aí vem a fase do DAP, olha a novidade aqui, né? Que é a divisão de administração da polícia. Nessa parte aqui, cara, você já está praticamente quase um policial. Na parte do DAP, já tem entrega de documento. Aqui já eles vão pedir novamente uma entrega. E aqui tem que levar certidões aí de cartórios para verificar a questão do candidato. Se está com o nome sujo, isso aí eles pedem, mas isso não é nenhum impeditivo até aqui. Se o cara está com o nome sujo mais. Tem as certidões ali dos cartórios e tem uma série de outros documentos. E vão ser marcadas visitas dos candidatos ao DAP, na Brigadeiro Tobias, lá perto da Extração da Luz, no Palácio da Polícia Civil, 15º andar, se não me falo a memória, 12º. E lá vai ser marcada uma visita no qual você vai lá levar essa documentação, além de uma outra visita na qual será feita uma dinâmica de grupo. Uma espécie de, não é um teste psicológico, é um psicólogo da polícia que está lá. E também tem a entrega dos exames médicos. Então isso aqui leva mais um tempinho também, cara. Depois da prova oral, você ainda vai amargar mais uns dois meses até todo mundo levar esse negócio lá. Então daí, você já pode tirar a conclusão que eu estou te falando aqui, a probabilidade do tempo que vai levar para acabar esse concurso aqui. O concurso de 2018, ele levou muito tempo, cara. Tem gente que prestou esse concurso de 2018 e veio tomar posse agora em 2022. Pasmem! Ainda tem gente de 2018 passando por isso, porque são remanescentes, são candidatos que ficaram mais no fim da fila e nós temos que levar em consideração que de 2018 para cá nós tivemos também a questão do isolamento e daquilo que todos nós já sabemos, né, dos protocolos de segurança. E isso fez com que todo esse processo demorasse mais, o pessoal demorou mais tempo na Cadepol também. Se tudo continuar andando naturalmente, ocorrendo os processos, não tivemos novos protocolos de isolamento e tudo mais, creio que em média de um ano já possam começar a chamar os candidatos aqui, que são os primeiros, que ficaram ali dentro do número de vagas. Acredito que esse concurso vai chamar muita gente, porque há um déficit muito grande na Polícia Civil, porém aqui a ideia desse vídeo hoje é te dar uma estimativa de quanto tempo leva em média. Eu posso dizer para vocês que no meu caso demorou praticamente um ano. Quando, desde quando eu fiz a minha inscrição, fiz a prova objetiva, fiz prova oral, demorou um ano. Com tudo correndo normalmente, é um ano que vai demorar. Ah, não adianta chorar. Pô, Thomas, pensei que era 3, 4, 5 meses, cara, estou precisando do trabalho. Calma, já vou te falar que é pelo menos um ano para tudo isso daqui acontecer. No melhor cenário, tá bom? No melhor cenário, é um ano que você vai demorar para estar efetivamente dentro da Cadepol. E vou pedir para você dar uma olhadinha aqui no link que eu vou deixar na descrição da nossa plataforma. Você que ainda está brigando para o seu lugarzinho ao sol, carreiras policiais, dá uma olhada aí no link na descrição. Temos aí o nosso plano de assinatura, um ambiente muito rico em conhecimento, no qual você vai ter acesso a todas as informações, aulas, materiais, para que você consiga chegar mais rápido no seu objetivo, que é a Cadepol. Deixe seu comentário no vídeo para sugestões, para que possamos aqui atendê-lo, responder o seu comentário. Eu, juntamente com a equipe da Nova, estamos sempre de prontidão com você, caro candidato. Até o próximo vídeo. Namastê. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.